Esperança e confiança. Duas palavras com um significado enorme, que revelam a fortaleza que é Deus na vida do cristão. E a fé significa a fonte de nossa vida, essa adesão a Jesus, ao Senhor, a sua palavra, a sua mensagem. Mas a fé ligada, dizia Santo Agostinho, a uma grande paciência nos conduz, nos conduz à esperança. E aí nós começamos a pensar realmente o que significa ter essa esperança na nossa vida. Eu diria uma esperança total, irrestrita em Deus. O que significa isso? Significa confiança, sem dúvida. Portanto, o que se exige, sobretudo nesses dias, nessa situação na qual nós nos encontramos, é que em nosso coração seja muito presente essa inabalável, irrestrita confiança em Deus. E para fazer de 2021 um ano melhor, com mais paz e mais amor, é preciso refletir sobre a misericórdia divina e também colocá-la em prática em nosso dia a dia. O coração de Jesus é um coração amoroso porque ele é misericórdia. Por ser misericórdia, por realmente quebrar todas as barreiras, vir até nós, assumir-nos, tomar em suas mãos e nos elevar, isto é misericórdia. Essa misericórdia vai expressar vigorosamente o amor, este amor que você dizia. E aí vamos amar de fato nossos irmãos e irmãs, se formos também, cada um de nós, misericordiosos. Todos nós vamos ser misericordiosos. Nunca olhar de cima para baixo alguém, nunca desprezar este ou aquele, jamais. Misericórdia é descer até o nível daquela pessoa, elevá-la, tomá-la nas mãos, vamos dizer, elevá-la até o nosso nível. E nesse mesmo nível nós nos vemos irmãos e irmãs. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.